Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer aqui um poderoso limpa-chão, limpa-azulejo, limpa-cerâmica, muito potente, tá? Faça você mesmo, seus produtos de limpeza, sai muito mais em conta. Se você gosta de economia, você tá no canal certo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário, participa aí com o nosso canal, pra que o YouTube possa tá indicando pra mais pessoas. Convido vocês a verem os vídeos da nossa playlist, que tem muita coisa interessante, sabão, amaciante, detergente, um monte de coisa, gente, vai na playlist desse canal aqui, que vocês vão ver a variedade de produtos que vocês podem tá fazendo, economizando e até ganhando uma renda extra. Convido vocês também a se inscreverem nos nossos outros canais, que vai ficar na descrição deste vídeo aqui, fazendo arte e brincando de casinha. Vai lá na descrição, dá uma força pra gente, se inscreve. Bom, hoje a gente vai fazer aqui um poderoso limpa-desengordurante, limpador-desengordurante pra aquele piso, sabe? Pro banheiro, pra cerâmica, é muito potente. O que que a gente vai precisar? É tudo a frio que a gente vai fazer, tá? Aqui eu tenho 200 ml de detergente, você pode tá usando qualquer detergente, pode ser detergente de coco, detergente detergente neutro, detergente amarelo, verde, impolor, né? E a gente vai usar no total um litro e meio de água. Aqui eu já vou colocar meio litro de água no copo medidor. Ali tem 200 ml de detergente, aqui vai meio litro de água, no total são um litro e meio de água que a gente vai usar, tá? Agora aqui, ó, nesse copo medidor, eu vou colocar álcool 70, pode estar usando o álcool 46 também, tá? Vou colocar aqui, ó, 200 ml de álcool. Aqui temos álcool no copo medidor, 200 ml, tá? Aqui eu vou colocar duas colheres de bicarbonato que vai potencializar também o limpador. Essa receita é muito fácil. Gente, compra o bicarbonato no quilo, porque sai muito mais barato, tá? 10 reais o quilo do bicarbonato nessas casas que vêm de tempero, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar mais meio litro de água. Meio litro de água aqui. Vai dissolver o bicarbonato. Pronto, dissolveu. Agora o pulo do gato, gente. Água oxigenada, 40. Qual que é a marca? Uma garrafinha, tá? Vocês vão estar utilizando uma garrafinha de água oxigenada, 40. Que água oxigenada, gente, é tudo pra tá limpando, tá? Aí vocês vão vir com mais meio litro de água. Lembrando, quando você fizer um produto que contenha água oxigenada, não pode tampar, tá bom? Você não tampa. Por quê? Porque a água oxigenada, ela vai, puff, estufar. Então aqui a gente vai acrescentar. Eu vou deixar a espuma derramar, não tem problema. Aqui tem mais um pouquinho de água que eu vou colocar depois. Aqui eu vou tampar, só pra gente tá chacoalhando. Vou chacoalhar assim mesmo, ó. Tá pronto pra ser usado. Você só chacoalha, bem chacoalhado, tá? E ele vai tá pronto pra ser usado. Não pode tampar, viu, gente? E quando você tampar, você pode tá fazendo um furinho com a faca quente na tampinha, tá bom? Ó, deu dois litros. Vocês podem tá fazendo um furinho na tampinha, não vai perder ali o poder de ação de limpeza. É só agitar bem e limpar azulejo, banheiro, o chão, aquelas crostas de gordura que fica debaixo da geladeira, do fogão. Então aqui a gente tem, ó, dois litros de um produto super potente que você vai fazer aí na sua casa, com pouquíssimos ingredientes, mas que vale muito a pena você tá fazendo. Passando pano... Aqui, ó, você pode tá usando ele puro, tá? Numa sujeira mais difícil de tirar. O cheirinho é muito bom. Só não tampa, tá, gente? Porque tem a água oxigenada. E você pode tá usando pra limpar. Passar pano na casa também, se o seu chão for branco, né? Passar pano nas paredes, no banheiro, tá lavando. Gente, super potente. O bicarbonato com a água oxigenada, com o detergente e o álcool, vai fazer uma limpeza pesada, sem você ter que fazer esforço. Esforço algum, tá? Parece um produto simples. É simples de fazer. Mas façam com toda certeza. Deixa no comentário se você vai fazer. Deixa no comentário de onde você tá assistindo. Isso é muito importante pro canal, tá? Um comentário seu. Ativa o sininho. Se inscreve. Deixa um like. Isso é muito importante. O YouTube vai entender que o canal tá sendo ali movimentado, né? E vai indicar pra outras pessoas. E convido vocês a verem os nossos outros produtos na playlist. Isso aqui também vai pra playlist. Gente, se você quer limpar aquele azulejo que fica lá no alto, é só passar isso aí num pano, colocar num rodo. Você vai ver. É muito fácil. Não precisa ficar esfregando. Não precisa ficar esfregando o chão. Desengordurante. Façam que vocês não vão se arrepender. Bicarbonato, álcool, um vidrinho de água oxigenada e 200ml de detergente. 200ml de álcool, duas colheres de bicarbonato, uma garrafinha de água oxigenada 40ml e um litro e meio de água. Pessoal, só façam e usem. E deixem os comentários aqui o que você achou desse produto. Não gastem mais no mercado com produto caro. Faça você mesmo os seus produtos de limpeza. A dica de hoje é essa. Agradeço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.